Alô, amigos! Está chegando aí a nova projeção para subir após a 35ª rodada. Quais são as chances do Santos, do Ceará, do Novo Horizontino, do Esporte, do Mirassol, para subirem para a Série A em 2025? O que falta? Quem traz todos os detalhes é Paulo Pires. Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, porque terminou nesta terça-feira a 35ª rodada. A partir de agora, contagem regressiva, faltando apenas três rodadas para o final. Mirassol, hein? Fez o tema de casa, golhou. O Coritiba por 4x1 está muito próximo do acesso. O Corcha, hein, Corcha? Perdeu, fora de casa. Chance agora é mínima. Só matemática mesmo, porque o Coritiba ainda buscar uma vaga na Série A do ano que vem. E o América, hein? Foi derrotado pelo Amazonas em Manaus por 1x0. Praticamente deu adeus a vaga na Série A, assim como Vila Nova também. Tivemos um jogo pela parte de baixo da tabela. Em Santa Catarina, o Brusque perdeu em casa para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 1x0. O Brusque segue na zona de rebaixamento e o Botafogo respira mais aliviado na briga contra o rebaixamento. Vamos à nova classificação que apresenta na parte de cima. Santos 65, Novo Horizontino 63, Mirasol 62, 62 e o Esporte 59. Esses quatro hoje subindo para a Série A do ano que vem. Brigando ainda pela vaga. Ceará 57, efetivamente brigando pela vaga. Goiás 54, muito difícil. Faltam três rodadas e o Goiás tem cinco pontos a menos que o quarto colocado, que é o Esporte. O Pernas 53 está a seis do Esporte. Vila Nova e América 52 estão a sete do Esporte. E o Curitiba 50 está a nove do Esporte. A condição é apenas matemática do Curitiba mesmo, garantir o acesso, porque o Curitiba no máximo vai chegar a 59, que é a pontuação que tem no momento o Esporte. Fora da briga. Amazonas 48, Havaí 46, Paissandu 43, Botafogo 42, Chape 40, CRB 39. Essas equipes aqui, no momento, fora da zona de rebaixamento. Fecharam a rodada entre os rebaixados. Ponte com 38, Ituano 34, Brusque 33, Guarani com 31 pontos. Ok? Num outro vídeo eu vou falar da parte de baixo da tabela. Esse vídeo agora é da parte de cima da tabela. Vamos à projeção atual. Para quem está hoje no G4, Santos, Novo Horizonte, Mirasol, Esporte, eles têm que ser melhores que o Ceará, que é o quinto colocado. Projeção para quem está dentro, para subir, 63 pontos. Tem que fazer exigência de 63. Para quem está fora, no Ceará tem o Curitiba. Eles têm que ser melhores que o quarto colocado, que é o Esporte. Projeção para quem está fora de 65 pontos. Então, 63 para quem está dentro, 65 para quem está fora. Vamos agora, não projeção, pessoal. Aqui é o que o seu time tem que fazer na calculadora, nas últimas três rodadas, para garantir o acesso. Deixa eu começar com o Santos, que é o líder, que tem 65 pontos, 19 vitórias. Mas, Goiás, Operário, Vila Nova, América e o Rocha, do Goiás até o Curitiba aqui, ninguém mais alcança o Santos. Por quê? Goiás, que é o sexto colocado, no máximo, vai a 63. O Santos já tem 65. Então, quem pode tirar a vaga do Santos, quem pode tirar o Santos da Série A ainda, é o Ceará, que pode chegar a 66 com 20. 66 pontos com 20 vitórias. O Santos tem 65 com 19. Faltam dois pontos. Se o Santos fizer dois pontos em três jogos, dois empates ou uma vitória, sobe matematicamente. Ou então, se o Ceará, nas suas últimas três partidas, não ganhar um dos três jogos, o Santos também sobe. Novo Horizontino tem 63 pontos e 18 vitórias no momento. Já não alcanço mais o Novo Horizontino. Operário, Vila, América e Curitiba. Operário, no máximo, vai a 62. Novo Horizontino tem 63. Em relação ao Ceará, se o Novo Horizontino fizer quatro pontos nos últimos três jogos, já elimina o Ceará. Em relação ao Goiás, se fizer um ponto, o Novo Horizontino sobe. Então, simplificando, você que torce para o Novo Horizontino, se o Ceará ganhar todas e se o Goiás ganhar todas, se o Novo Horizontino fizer quatro pontos, sobe matematicamente, independente do que fizer aqui, então, o Ceará e o Goiás. Mirassol, pessoal, tem 62 pontos e 18 vitórias. Vila, América e Curitiba não alcançam mais o Mirassol. Porque o Vila e o América só podem chegar a 61, Curitiba a 59. Disputam ainda com o Mirassol. Ceará, Goiás e Operário. Para eliminar o Ceará, o Mirassol tem que fazer cinco pontos em nove. Para eliminar o Goiás, dois pontos em nove. Para eliminar o Operário, um ponto em nove. Então, simplificando, se o Mirassol fizer cinco pontos nas últimas três partidas, garante o acesso. Porque já não vai ser mais alcançado pelo Ceará, pelo Goiás e também pelo Operário. Esporte, que tem 59 pontos, 17 vitórias. Todos podem alcançar aqui ainda o Esporte. Em relação ao Ceará, que pode chegar a 66 com 20, o Esporte tem que fazer mais oito pontos para chegar a 67. Só que não tem como fazer oito pontos em três rodadas. Ou faz sete pontos ou faz nove. Então, tem que fazer nove. Então, o Esporte, para não ser mais alcançado pelo Ceará, tem que fazer nove pontos. Cinco, para não ser mais alcançado pelo Goiás. Quatro, para não ser mais alcançado pelo Operário. Três, para não ser alcançado pelo Vila Nova. Dois, pelo América. E um, pela equipe do Coritiba. Matemática, portanto, para Santos, no Horizontino, Mirassol e Esporte subirem. Turma que está aqui embaixo, Ceará. Tem que fazer 100% de aproveitamento para chegar aos 66 pontos com 20 aqui. E torcer para que um desses quatro aqui, pelo menos um dos quatro, não façam... Ou não faça um, né? Um não faça a pontuação exigida aqui. Então, o Ceará tem que vencer os três jogos. Torcer para que o Santos não faça dois pontos. Para que o Dom Horizontino não faça quatro. Para que o Mirassol não faça cinco. Ou que o Esporte não faça nove. 100% de aproveitamento. Goiás. Só pode chegar a 63 com 18. Para garantir, portanto, o acesso. Tem que torcer o Goiás para que o novo Horizontino, em três jogos, não faça um ponto. Perca os três jogos. Que o Mirassol, no máximo, empate um jogo e perca os outros dois. E que o Esporte não faça cinco pontos. Caso contrário, o Goiás não sobe. Sem contar, é claro, a secada aqui no Ceará. O Operário. Só pode chegar a 62 com 18. Para garantir o acesso. Além de secar, claro, o Ceará e Goiás. Vai ter que torcer para o Mirassol perder os três jogos. E que o Esporte, aqui, não faça quatro pontos. Se fizer, o Operário já está fora. Vila Nova. Só pode chegar a 61 pontos com 18 vitórias. O Vila Nova só pode passar o Esporte, né, pessoal? Se o Esporte, aqui, em relação ao Vila Nova, fizer três pontos, já eliminou o Vila. Então, o Vila tem que vencer os três jogos. Torcer para o Esporte, fazendo, no máximo, dois pontos. América. Pode chegar a 61 com 16. 59 pontos tem o Esporte, certo? O América, aqui, o Esporte não pode fazer dois pontos. Para o América, vencendo todos os jogos, subir, o Esporte, no máximo, pode fazer um ponto em nove que vai disputar. Sem falar no Vila Nova, no Operário, no Goiás e no Ceará, que também vão ter que tropeçar. E, finalmente, o Curitiba, que só pode chegar a 59 pontos com 17. Que é a pontuação que tem aqui o Esporte, então tem que torcer para o Esporte perder todos os jogos. E, claro, América, Vila Nova, Operário, Goiás e Ceará tropeçarem. Então, dificuldade, simplificando. Dificuldade enorme. Quase impossível que Curitiba, América e Vila Nova possam subir. Dificuldade imensa para o Operário subir. Uma dificuldade média para o Goiás tentar o acesso. E o Ceará, sim, esse está efetivamente na briga aqui, principalmente com o Esporte. Porque, nesse momento, faltando três rodadas para o final, o Esporte tem apenas dois pontos a mais que o Ceará. Tanto é que, na próxima rodada, se o Esporte tropeçar e o Ceará vencer, o Ceará pode trocar de posição com o Esporte, entrando ele e o Ceará no G4. Vamos aqui aos jogos que faltam para cada equipe. Santos tem Curitiba fora, CRB em casa e Esporte na Ilha. No primeiro turno, Santos fez cinco pontos contra estes adversários. Novo Horizontino tem dois jogos em casa agora, contra o Operário e Paysandu. E, na última rodada, enfrenta o Goiás lá em Goiânia. Contra estes times, no primeiro turno, Novo Horizontino fez sete pontos. Mirassol tem Havaí e Operário dois jogos fora de casa e, na última rodada, recebe a Chape. No primeiro turno, Mirassol fez sete pontos contra esta turma aqui. O Esporte tem Chape em casa, Ponte e Penta em Campinas e o Santos na Ilha na última rodada. Com esta turma aqui, contra Chape, Ponte e Santos, no primeiro turno, o Esporte fez cinco pontos. Deixa eu seguir aqui, pessoal. Vamos lá. Ceará e Goiás tem Botafogo fora, América em casa, Guarani em Campinas. Contra estes times, no primeiro turno, o Ceará fez sete pontos. Goiás, dois jogos fora de casa agora, contra a CRB e Amazonas, depois enfrenta o Novo Horizontino em casa na última rodada. Contra estes times, o Goiás fez quatro pontos no primeiro turno. O Operário tem Novo Horizontino fora, Mirassol em casa, CRB fora de casa em Marcial na última rodada. O Operário fez quatro pontos contra estes times no primeiro turno. Vila Nova tem Ponte Preta e Ituano, dois jogos em casa agora. Depois enfrenta o Paissandu fora de casa. Contra esta turma, o Vila, no primeiro turno, fez dois pontinhos. Deixa eu seguir aqui. América e Curitiba. América tem Ituano em casa, Ceará em Fortaleza e Brusque na última rodada em BH. Contra estes times, no primeiro turno, o América fez três pontos. Curitiba tem Santos em casa, Chape em Chapecó, Botafogo em Curitiba. Contra estes times, no primeiro turno, Curitiba fez três pontos. Então, se os times repetirem as campanhas do primeiro turno, não vão conseguir subir, né? Preciso fazer 100% de aproveitamento. E foram mal no primeiro turno contra os mesmos adversários. Agora, é claro, invertendo um monte de campo. Então, realmente, Curitiba, América, Vila Nova principalmente aqui, praticamente eliminados de qualquer chance de chegarem na Série A do ano que vem. A chance, repito, ela é matemática. Operário com uma chance muito pequena. Goiás com chance mínima, chance maior para o Ceará, que está brigando aqui com o esporte, com o Mirassol principalmente. Santos, Novo Horizontino, Mirassol, em esporte hoje, os três, aliás, os quatro primeiros, os quatro primeiros, estariam subindo para a Série A da próxima temporada. Está aí a nova projeção para subir após a 35ª rodada. Dada!